E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, e hoje um vídeo de comprinhas. Já deixa o seu like aqui e se inscreve no canal, aqui no botão vermelho, se você não é inscrito. E eu tô aqui com a minha cara com sono, indo no mercado. Então bora lá acompanhar as nossas comprinhas na Amazon. Na Amazon eu gastei 200 reais, porque só o pacote da Pampers foi 107, né? Vocês vão ver o pacote da Pampers com 127 unidades e as outras coisinhas. Então bora lá. Brinquedo pro Linha aí? Você se comportou bem pra ganhar brinquedo? Sim. Você foi obediente? Sim. Você guardou os brinquedos? Sim. Então vamos abrir a nossa caixa aqui. Vamos lá. O que que será que tem aí, Linha? Vamos ver. Esse aqui é pra gente fazer atividade. Um monte de papel pra gente fazer... Mama, meu brinquedo! Um monte de papel pra gente fazer atividade. Olha! Meu mandeiro. E... Cadê o brinquedo do Linha? Uau! Um brinquedo! Que lindo! Abre! Presente! E vem nessa caixa aqui, né? Star Pickle e uma Pampers e dois livrinhos. A história do Menino Jesus e o Perigoso. Nossa! A história é longa, né? E o copinho pra disso tomar água. Vamos ver. Ai, peraí. Tá pausando. Dois condicionador. Pra gente ficar com o cabelo bem hidratado. É esse sim. Não tá se filmando sem lágrimas, sem parabéns. Essas foram as nossas comprinhas. Né, Li? Mamãe! Novidade de fraldinho aqui da crema. Ó. Tralala lá pro Linha, que eu achei muito cheiroso. Esse Dove, pra todo mundo usar em casa. Esse Bey Duarte também é novo. O que você acha real? O que você acha real? Que tu sei. Obrigada. Bom.